Olá, meus amores! A gente vai começar mais um vídeo pra vocês, gente. Esse vídeo é um vídeo assim, diferente, tá? Muito diferente. Antes de tudo, quero convidar vocês a se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar aquele like, tá? Gente, a gente tá sumido porque a gente tá resolvendo umas coisas meio na correria aí, tá? Porém, a gente vai normalizar a rotina de vídeo, tá bom? E, gente, esse vídeo de hoje foi a ideia do Maurício. Ele quis comprar essas balinhas aqui pra gente poder experimentar. Mas, ah, bala, tá? É porque essas balas, gente, elas têm uma coisa diferente. Eu, assim, eu fico meio suspeita de falar porque eu não acredito muito que vai realmente ter os sabores que falam, né? Mas elas prometem ter bala de minhoca, cera de ouvido, algodão doce, grama, ovo podre, essas coisas assim. É, são feijãozinhos mágicos o nome, tá? E é do filme do Harry Potter. Bala do Harry Potter, né, galera? Essa bala é importada, tá, gente? A gente comprou no Mercado Livre, mas ela vem de outros sites também. E aqui vem escrito os sabores, ó. Porém, tá tudo em inglês. E a gente vai tentar descobrir os sabores, se realmente tem o gosto que fala aqui, né? Coisa que eu acho difícil. Mas vamos fazer. Aí nós dois vamos experimentar primeiro, depois o Maurício Alisson, depois o Benjamin, tá bom? No final, fique até no final, tá? No final do vídeo, o Benjamin vai experimentar. Nós vamos deixar ele experimentar um, o Benjamin, né? E vamos filmar a reação dele pra ver. Porque eu também acredito que não vai ter nenhum gosto assim de, tipo, ovo podre. Eu nunca comi ovo podre, mas não sei. Mas pelo cheiro é horrível, né? Mas deve ser, sei lá, eu não tô sentindo o cheiro também de tudo. Tá tão misturado, né? O cheiro não tá bom, mas também não tá. Tá gostoso, não. É, o cheiro não tá bom, não. Se tem balas boas aí, eu não sei. Mas o cheiro não é bom. Então, vamos experimentar pra ver. O Maurício, a gente vai fazer vendado, né, amor? Porque o Maurício, ele já conhece as cores da bala, porque ele vê verde no YouTube o dia inteiro, então... Ele já viu várias pessoas comendo essas balas. Então, nós, como a gente não conhece, nós vamos só virar o rosto assim, vamos pegar. Eu posso até ver. Aí ela vai mostrar. Não. Não, depois eu vou mostrar primeiro a cor e depois eu olho aqui pra saber qual que é, tá? E não vale cuspir, quem cuspir tem que passar uma vergonha, né? Sim. Enfim, vamos lá. Aí ele começa porque ele é muito cavaleiro. É, primeiro era pra ser as damas, né, galera? Mas vamos lá. Vamos que vamos. Eu posso pegar qualquer um, então? É isso? Não, o Maurício fechar o olho. Senão ele vai olhar, por exemplo, pra essa rosinha bonita e vai querer ela, imaginando que é de morango. Vamos lá. Não, vou virar pra cá e vou pegar. É, pega uma aleatória aí. Não tem como, eu dou. Vai. Vou mostrar. Tá isso lá? Tá. Mostrou? Sim. Não dá aqui, que eu vou pôr na boca sem ele. Põe na boca e vai na fé. Eu vou pôr no meu dedo na espanha. Ai, meu Deus. O que que tava escrito aí? Já sei o que que é essa. Eu sabia que eu ia pegar essa. O que? Ovo podre. Ovo podre. Não, não vale. É de ovo podre, gente. Tem gosto de ovo podre, amor? Para. Não. Amor, não vale cuspir, amor. Gente, ele pegou de ovo podre de cara. Realmente tem gosto de ovo podre? Ah. Deixa eu ver seu bapho. Você tá com bapho com ovo podre. Pera aí, meu. Deve ser, pai. Solta bapho aqui no meu rosto. Deixa eu ver o bapho. Misericórdia. Misericórdia, Jesus. Eu nunca comi ovo podre, não. Mas eles colocam uma camadinha doce em volta. Mas quando eu mastiguei, vem um gosto horrível. Se o gosto do ovo podre é esse, meu Deus. Eu tô querendo lavar a boca. Agora eu fiquei com medo agora. Vai que eu tiro de cera de ouvido. Ó. Horrível. Tem de meleca também. Dá aqui agora. Porra, eu tinha que pegar essa porcaria do ovo podre. Sério? Gira pra lá. Eu não vou. Já experimentei um. Não quero mais, não. Ai. Agora eu quero. Vou te dar uma. Pera aí. Vai ter várias rodadas. Deixa eu ver aqui. Agora. Nossa, tem cor de bosta essa. Vai, amor. Não era pra você ver. Come logo. Não era pra você ver? Tem cor de bosta. Qual que é essa? Não, eu não quero mais cuspir. Essa aqui? Qual? Deixa eu ver. Você tinha que ter visto aqui. Deixa eu ver. Sua mãe nem deixou ver. É essa mesmo. É marronzinha. Marronzinha? Pera aí, não. Delícia, gente. Deixa eu ver. De marshmallow. Muito boa. É marshmallow que é marronzinha. Mas se tá queimado, tá uma delícia. Eu amo marshmallow queimado. Pera aí, miminha. Beija, miminha. Espera. Vai na sua caixinha. Senta, miminha. Depois vai ser você. Senta lá. Tá quase chegando a sua vez. É a marronzinha mesmo. É de marshmallow. Diz o Maurício que é marshmallow queimado. Mas... Muito boa. Agora é a vez do Maurício e do Alisson. Tá? Vem um de cada vez. Vem aqui no meio aqui, Maurício. De nós. Maurício, eu vou ter que deixar ele pegar, senão ele vai pegar aquele sábio. Fecha os olhos. Ó, gente. Não tá nem nada. Pega. Deixa eu mostrar primeiro pro pessoal. Senta aqui, pera aí. Senta aqui. Senta aí. Dá. Ó, não falaram. Isso aqui, gente, ó. Qual que saiu pra ele? Deixa eu ver a cor. Não olha. Dá. Já vai? Traz dois aqui. Oi, gente. Vai. Põe na boca e tenta descobrir o que que é. Deixa eu ver aí. Salsagem. É o quê? Salsagem? É. Não sei não. Cadê, amor? A letra? Qual a cor que é? Essa aqui, ó. Deixa eu ver. Essa é vermelha ou amarela? Marronzinha. Deixa eu ver. Nossa, só pra aí. Pera aí, gente. Vou pausar aqui. Gente, o sabor. Gente, finalmente conseguimos traduzir aqui. É de salsicha. É de salsicha. Você achou que tem gosto de salsicha? Não, mas não sei. É meio doce, assim. É porque é uma bala, né? É por dentro. É. Porque é do ovo podre, com certeza. É o ovo podre por dentro. Por fora eles colocam uma capinha. Por fora eles colocam uma capinha. Também achei bem parecido com o marshmallow queimado mesmo. Eles colocam uma capinha protetora na bala doce, né? É, eu acho que eles fazem o doce assim, pra não ficar muito... Eu acho que eles... Vem, Arsson, sua vez. Vem. Ó. Me dá suco, tá? Não vale espiar. Ele não vai ver? Ah, é, né? Ele não vai espiar. Toma, pode pegar. Deixa eu mostrar a cor. Pera aí. Põe na minha mão aqui. Deixa eu ver, né? Ó. Já senti uma bolinha. Essa aqui, não é, ó? Não pode ser. Não. É. Essa aqui é aquela lá que você falou. Olha, gente, a cor dela. Põe na boca. Meu bebezinho acordou, gente. Pega lá ele pra mim, Dudu. Mastiga. Vai pra lá. Você nem mastigou ainda e já ia falar que é bom. É o celular que mudou. Você acha que você sabe de que é? O que você acha que é? Tá ruim? O que? Essa aqui é de... Essa aqui é de... Pimenta preta. Pimenta preta, gente. Come tudo. Tá ardendo? Muito? Come esse mesmo. Manda pro bucho. Agora é a vez do Benjamim. Vou só pegar uma polinha aqui. Gente, agora é o Benjamim. Olha lá. Fala com o pessoal. Fala. Fala. Oi, galera. Tá com vergonha? Fico o dia inteiro falando oi, galerinha. Agora tá com vergonha. Escolha a sua bala. Escolha a sua bala. Pega uma só. Ele pegou a branca, gente. Tem gosto de quê? Pera aí. Tem gosto de quê? Hein? Ruim? Tá com gosto de matar agora? Tá ruim, Benjamim? Deve ser sabão. Tem gosto de sabão? A branca é de sabão. Eu acho que é essa mesmo que ele pegou. Sabonete. Vamos fazer mais uma. Agora é o seu pai de novo. Não, não come mais não. Você vai. Eu peguei logo a de ovo podre. Agora é a chance de você pegar de minhoca. Com certeza. Ou de ser de ovinho. Gente, eu não vou pegar mais porque podemos encerrar esse vídeo, né? Não, vou pegar mais uma, gente. Você vai pegar mais uma, mas mostra pra eles. Porque você só tem boboa. Ah, não. Toma, pega meu neném aqui. Dá aqui e vocês continuam aí, gente. Peguei, gente. Se inscreva no canal, tá? E deixa o like. Era aí, Nimi. Essa daqui, gente. É porque tem uma ring light aqui também. Tá atrapalhando. Mas ela é meio amarelinha, né, Maurício? Deixa eu ver. Aham. Ó. Essa aqui, ó. Ah, eu acho que tá bom. Hum, perfeito. Limão. De limão. Deliciosa, gente. Agora. Vou dar uma bem ruim pra o Maurício comer pra ele, que ele tava muito ansioso pra comer essas balas. Ah, não. Não é, não. Vou te dar, assim, uma bem ruim. Pra você tirar a prova do zero, se é essa, se não é. Tem mais de ovo, porra? Não. Não. Só vem uma, essa porra, Carlinhos? Não sei. Vou dar pra ele, é de vômito. Ah, não. Fala, fala se é de vômito. Tô nem de vômito. Fala. Essa é de quê? Eu não sei. Ah, você falou que essa nem é de vômito. A de vômito é uma laranjinha. Aqui ela não tá laranja, não. Aqui a de vômito não tá... Ah, tá. Já sei. Essa aqui, toma. Ah. Come, abaixa aqui pro pessoal ver se tem gosto de vômito. Ó, não vai frutar que não te mata. É muito ruim. Bele água. Tem outra de vômito pra eu dar pro Alisson, não? Não. Deixa eu ver. Deixa eu ver, essa verde aqui é de quê? Gente, eu não enxergo. Meu Deus do céu, por que eu não enxergo? O que que tá escrito aqui, Maurício? Ah, eu vou pegar qualquer um. Pega, Alisson, come. Ah, tem uma de grama também, essa verde aqui é de grama. Vamos ver. Gente, isso é muito ruim. Meu Deus. Essa é de grama mesmo. Horrível. Parece que eu peguei um punhado de grama e comi. Igualzinho. O cheiro da grama. Nossa, o Benjamin pegou uma com cheiro muito ruim. O que é que agora? Banana. Você pegou de banana? Você pegou uma aí, cara. E você, pegou de quê? Se vier uma ruim, eu peguei. Deixa eu ver, abre a boca. Nossa, que Deus do Benjamin. Que bala fedorenta. Cheira o bala fedorenta. Cheira o bala fedorenta pra você ver. Tá ruim não, menino? Esse menino come até pedra. Essa daqui, ó. É de maçã verde. Não, eu peguei de melancia, uma delícia. Sente o meu bala. Vamos dar uma boa pro papai, né? Peraí, dá uma super boa. Ai, que delícia essa que eu peguei agora. Gente, e é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Isso que é boa. Vou ali acudir meu neném que tá querendo mamar. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo e até o próximo.